Meu nome é Madeleine Deichmann, eu sou delegada titular da Dean Campus e hoje, dia 28 de março, nós damos por encerrada a Operação Átria, essa operação que se iniciou no dia 27 de fevereiro, uma operação de âmbito nacional em que todas as polícias civis do Brasil se uniram para o combate contra a violência contra a mulher. E nessa oportunidade eu tenho a satisfação de trazer os nossos números à sociedade campista, eu vou me permitir aqui ler alguns dados, foram em um mês 1.037 procedimentos tramitados, 640 termos colhidos, 109 medidas protetivas requeridas, 14 presos, sendo 2 por cumprimento de mandado de prisão e 12 por auto prisão em flagrante, 10 representações de prisão feitas por essa autoridade, 25 diligências para cumprimento de disco e denúncia, 3 armas apreendidas, 12 participações em palestras educativas, além de uma caminhada pela paz. Isso é fruto de um trabalho conjunto da equipe da Dean, juntamente com apoio também da polícia militar e também de outros órgãos que atuam junto com a Dean, é muito importante que todos nós abracemos essa bandeira, porque a violência contra a mulher é um dado real e essa é uma bandeira de todos nós. A Dean se coloca à disposição de toda a população campista, não só através do nosso atendimento 24 horas, mas também através do nosso disco de denúncia, que é o 992-19-7576. A Dean se coloca à disposição do nosso atendimento 24 horas, mas também através do nosso atendimento 24 horas, mas também através do nosso atendimento 24 horas, e depois do nosso atendimento 24 horas, e depois do nosso atendimento 24 horas, e depois do nosso atendimento 24 horas,